Olá galera do canal, eu sou o Tom Gamer e estamos aqui com mais um react Galera, hoje o react é lá do canal, o canal V-C, acho que estou falando o nome certo Rap do Homem de Ferro, te amamos 3000 Tony Stark, do canal V-C E vamos lá Essa parte, Tony Stark é muito triste Um homem que vive sua vida e tem suas convicções Um homem que guarda feridas e carrega dois corações Um homem que vive no topo e caiu mais de uma vez Esse homem sou eu, errando e aprendendo sempre por vocês Da sabedoria revolucionei, impulsionei toda geração O poder da minha mente inspira, respira e causa revolução A tecnologia me levou pra longe e fez de mim um sábio Aprendi a voar, aprendi a lutar, aprendi a perder, aprendi a ganhar Aprendi que a vida é por armamento, minha munição que vem de dentro Minha armadura é só uma parte do show de Tony Stark Posso até ser orgulhoso, posso até ser arrogante Muito mais que um milionário O mundo hoje me fez gigante A vida me ensina a minha idade e sempre nem toda boa noite Que deu pra minha filha pelos vingadores Minha família, meu ultimato, nossa conquista Sigo tranquilo, eu sei o que eu quero Uma vida de glória, por isso que eu sou O homem de ferro Eu só tinha uma chance E ele previu Eu não posso falhar Te amo, três mil Eu sigo tranquilo Eu sei o que eu quero Uma vida de glória Homem de ferro Eu sou O homem de ferro O homem de ferro Acabou? É Agora sim Aqui, limpa Esse galera Esse foi o react lá do canal Versus Mano O rap foi bem legal Tá Só que tem um único problema A legenda Tá Faltou legenda Pra mim E eu gosto de Tipo Tá ali lendo E ouvindo Tá Seria muito legal Ter uma legenda É Acho que Botar alguns efeitos Lá na edição também Seria um pouco Assim Legal Mas O react foi sensacional Não tem nenhum erro Não tem nenhum Problema Assim Lá na edição Acho Só A legenda Faltou Tá Mano Então Galera Vídeo legenda Na descrição Deixe seu like Lá Compartilhe Com o canal do Mano Ajude Lá Se inscrevendo Apoiando Daquele jeito O canal dele Tem Deixa eu ver Aqui É Não sei Dá pra ver Aqui É O canal dele Não tá aparecendo Quantos inscritos Ele tem Tá Aparece o canal Bem grande Tem 9 mil Visualizações Já E galera Apoi lá O canal dele E é nóis Então Se inscreva Se no meu canal Vídeo todo dia Parada semanal Vocês já sabem disso Se inscreve Compartilhe É Ajude O canal do Tom E é nóis A luta Aprende A perder Aprende A ganhar Aprende Que a vida É por Armamento Minha munição Que vem de dentro Minha armadura É só Uma parte Do show De Tony Stark Tchau Tchau Obrigado.